Vem no rio, vem no rio Você brinca com o meu coração Só que hoje me cansei, eu já me cansei Mas sofrer pra mim não é por opção Eu já te superei, eu te superei Não ganho se eu achar que eu tô mal E que hoje eu tô na piol Vem se sentar e quer na real Vem, virei, vem, virei Olha toda minha amiga peste E tu é de mais E tu é de mais Tu das que falam quem te conhece E eu tá procurando Tu tá procurando E tu tá procurando E você da amiga peste E tu é de mais E tu é de mais Tu das que falam quem te conhece E eu tá procurando E tu é de mais Vem no rio, vem no rio Você brinca com meu coração Só que hoje me cansei, eu já me cansei Mas sofrer pra mim não é propição Eu já te superei, te superei Me engano se eu achar que eu tô mal E que hoje eu tô na minha alfa Preciso entrar em cara real Vem no rio, vem todo Vai dar as amigas deste Que porém me faz, que porém me faz Mas do que tá te falar, que te conhece É seu da puta, é seu da puta, é seu da puta Maradona, essa amiga peste, que tu é de mais Que tu é de mais, que tu é de mais Putas que falam que te conhecem É seu da puta, é seu da puta É seu da puta, é seu da puta Ah, 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 ah